Olá, hoje nós vamos estar aqui iniciando aqui o crochê. Vou estar mostrando para vocês aqui algumas numerações de agulha, né? Temos também agulha diferente, essa aqui que tem dois lados, né? Ela tem aqui uma numeração 2,25 e 3, né? Então, ela você pode estar usando os dois lados. Temos essa aqui também, essa aqui é o número 5. Aí, esse cabo aqui foi o mesmo que fiz, então, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. Eu fiz ele com a massa de modelar biscuit, esse aqui também. Então, essa aqui é a agulha 4,5, né? Temos essa aqui também, essa agulha aqui, número 5, então, nós temos agulhas para todas, é tipo de linha, né? Temos a número 2, eu falto algumas aqui ainda, essa aqui é 2,5, né? Essa aqui é 1,75, essa agulha. Então, temos agulhas aqui para cada tipo de fio. Então, geralmente, no rótulo vai vir recomendando ali. Aí, você vai também estar adequando aí com aquela agulha que melhor for para você trabalhar. Então, esses aqui são alguns tipos de agulhas para nós poder estar trabalhando. E eu vou estar explicando vocês também nesse vídeo como fazer a correntinha, que a correntinha é básica para todos os trabalhos, né? Então, eu vou estar explicando vocês aqui como que eu faço a correntinha aqui no crochê com a linha de algodão e com a linha de lã. Eu vou estar usando aqui essa linha, aqui é uma linha Anne, a minha já está aqui aberta já. E aqui em cima aqui, vocês podem ver que tem aqui mostrando aqui a numeração de agulha para a gente poder estar fazendo ela. Eu vou estar usando aqui a agulha 2 para mim poder estar fazendo as correntinhas aqui. Aqui eu vou estar dando aqui uma laçadinha aqui no meu fio. Vou passar a agulha aqui por dentro. Vou estar puxando. Aqui agora eu vou estar passando aqui o fio de fora por dentro aqui dessa laçadinha para começar as correntinhas. Aqui eu vou fazendo aqui a quantidade necessária de correntinhas para o trabalho que eu estiver fazendo. Aqui eu vou estar fazendo aqui com vocês aqui 10 correntinhas, né? dando aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas, né? Mas aí se eu fosse fazer outro tipo de trabalho, eu poderia fazer menos ou fazer mais. Se eu fosse fazer uma touca, eu iria fazer umas cinco correntinhas só e fechar elas aqui assim para eu poder estar iniciando com vocês a touca. Aqui se eu for fazer uma outra peça maior, eu vou continuar tecendo as correntinhas aqui até o tamanho necessário. Depois eu vou dar a vocês também uma dica para a gente tecer a correntinha e ela não embolar no final assim para poder ela não ficar torta quando a gente vai fazer o trabalho circular. Agora quando você vai fazer um trabalho aberto, você vai seguindo e depois volta preenchendo ela com pontos altos. Agora eu vou estar mostrando para vocês também aqui como que nós vamos fazer uma correntinha com a lã, com outra numeração de agulha. Eu vou estar usando com vocês essa lã aqui, a minha já está aberta e eu já não tenho nem o rótulo dela. Ela é uma lã mais grossa, eu vou estar aqui fazendo aqui com a minha agulha quatro e meio aqui para poder estar iniciando as correntinhas. Vou dar uma laçada, vou vir com a agulha aqui dentro, vou puxar o fio e ficar de fora para cá vou fazer aqui essa laçadinha assim. Aí é que agora eu vou pegando e vou fazendo as correntinhas, né? Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Então vai ficando assim. Aqui se eu for fazer um outro trabalho maior, a mesma coisa. Eu vou seguindo, fazendo as correntinhas para depois eu voltar preenchendo ou com ponto alto, ponto baixo, ou meio ponto, ou usando os pontos todos aí para poder estar fazendo o trabalho. Depende do trabalho. Então esse aqui é o início para poder você estar fazendo o crochê. Então você aí que está iniciando agora, vai pegando aí, vai treinando, fazendo correntinhas se for preciso, desmancha de novo, para poder estar treinando para você manusear a agulha, para na hora que for fazer os pontos você não encontrar dificuldade. Então eu vou estar deixando esse vídeo e você que estiver gostando e quiser que eu continue ensinando, não se esqueça de estar deixando aí no comentário, seguir aí o nosso perfil aí, vai. Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a todos, agradeço a Deus por mais essa oportunidade e vamos voltar no próximo vídeo para nós dar continuidade aqui nesse trabalho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.